Baby, mais que a luz das estrelas, ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Assistiria Vale a Pena E assunto de hoje, mãe da youtuber morta divulga vídeo gravado 30 minutos antes do crime Vídeo foi intitulado como O Sonho Não Acabou O último vídeo da youtuber Isabelle Cristine Santos, morta no dia 14 de fevereiro No litoral do Paraná, foi divulgado nesta quinta-feira, dia 1º Segundo sua mãe, Rosânia Domingos dos Santos As imagens foram gravadas 30 minutos antes da adolescente de 14 anos ser baleada De acordo com o G1, Isabelle entrevistava famosos no seu canal Isa Top Show Seu último vídeo, que conta com a participação do MC Gusta Foi intitulado como O Sonho Não Acabou Eu só fiz o que ela iria fazer Obrigado a todos que estão aqui comigo com essa dor que não passa Mas o sonho dela não irei deixar para trás Ela amava cada like e cada inscrito Ela falava que eram seus lovezinhos delas Escreveu Rosânia na descrição do vídeo Acusados pelo homicídio Os irmãos Everton e Crever são vagas, permanecem presos Então é isso aí galerinha, essas informações ficaram claras Deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal E até a próxima E fique com a entrevista Oi gente, sejam bem-vindos a mais um programa Dois Adop Show Nós estamos aqui com ele, ele se gosta Oi, tudo bem? Tranquilidade, você Então, para a gente começar a nossa entrevista Você é um tipo de artigo do MC Que é raro aqui no funk, né? Porque você é cana e compõe as suas próprias músicas Além de produzir elas Então como é que é isso para você? Foram muitos anos de estúdio Então, para mim é um negócio que Ser reconhecido assim não tem nenhuma palavra Tá certo E a música Bunda Baluca Que você gravou com a MC Tatisaki Fez um grande sucesso, né? Mais de 5 milhões de visualizações Então como é que é isso para você? Para mim é sem palavras, né mano? A minha doa é de tudo carinho Mas gente, foi a primeira música de sucesso minha Então também é muito gratificante E falando em hits no sucesso A sua música abusadamente está fazendo muito sucesso aqui no país, né? Com mais de 100 milhões de visualizações Então como é que é isso para você? E também como é que você lida com isso A sua música tem virado um cuíno do Passinho dos Malocas? Então, acho que muita gente não sabe Mas essa música foi escrita mais para as meninas dançar A gente pensou mais nas meninas dançando E acabou pegando o Passinho dos Malocas E foi um negócio novo, né? Que ninguém sabia, ninguém conhecia Então, tudo é hora demais Então, para a gente finalizar Conta um pouquinho mais para o povo de casa Para o público conhecer quem é o MC Gusta Então, MC Gusta começou em 2007 Nem era MC Gusta, era MC Brunino Doutora do Tempo, mudou o nome para MC Gusta Mas foi meu primeiro trabalho E graças a Deus estourou aí E hoje estamos aí A história é longa, se eu for contar vai demorar um tempo Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista E sucesso para você Tô mesmo E aí Amém. Amém.